Até 2018, o programa Minha Casa Minha Vida deve entregar 6 milhões e 700 mil moradias. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, em março será lançada a terceira fase do programa. O anúncio foi feito hoje, durante a entrega de dois conjuntos habitacionais em Feira de Santana, na Bahia. Cada casa tem área de 47 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de circulação, área de serviço e piso cerâmico em todos os ambientes. 28 unidades são adaptadas às pessoas com deficiência física. Cada moradia está avaliada em 57 mil reais. No total, são 920 moradias. As famílias beneficiadas têm renda de até 1.600 reais e se enquadram na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Alexandrina é uma das novas moradoras. Ela, que sempre pagou aluguel, vai agora ter uma prestação de 25 reais pela casa própria. O dinheiro que sobrar, que ele pagava aluguel, vai investir na educação do meu filho e na minha também. Então vai melhorar a minha vida. Os condomínios foram entregues com redes de água e esgoto, drenagem, energia elétrica, iluminação e transporte público. As famílias também têm acesso a três escolas, cinco creches, três postos de saúde e um centro de referência de assistência social. O caminho para melhorar o país é investir nas pessoas que mais precisam de apoio do poder público e que estão aqui e que precisam de uma casa própria. A presidenta disse que o programa vai ser aperfeiçoado para garantir que as famílias que mais precisam sejam beneficiadas. Ela afirmou que os programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, são prioridade. Para o Brasil é muito importante focar os programas sociais, fazer com que eles beneficiem quem mais precisa deles. Por que vocês acham que nós conseguimos chegar a mais de 6 milhões e 700 mil moradias quando chegar o final de 2018? Porque nós sempre aperfeiçoamos. Do Minha Casa Minha Vida 1 para o Minha Casa Minha Vida 2, a gente melhorou. Em que que nós melhoramos? Na exigência de piso, nós melhoramos no tamanho das janelas, no tamanho do apartamento. E do Minha Casa Minha Vida 2 para o Minha Casa Minha Vida 3, nós também vamos melhorar. No estado da Bahia, o programa já contratou mais de 279 mil unidades habitacionais e entregou cerca de 135 mil. O investimento no estado é de mais de 15 bilhões de reais. Em todo o Brasil, Minha Casa Minha Vida já contratou 3 milhões e 700 mil moradias e entregou mais de 2 milhões, com um investimento de quase 250 bilhões de reais.